Atualmente no Brasil, há duas pessoas que representam a Casa Real de Espanha. É o Marquês de Valença, doutor Cláudio Machado, e o Conde de Laura Otava, doutor Alexandre Carvalho, sou eu. E eu quero aqui, em nome do Condado de Laura Otava, eu quero aqui prestar uma homenagem ao Ilustrício, de chanceler e comendador, presidente da Associação Fluminense de Belas Artes, Edson Carvalho de Luna Freire. Então, eu gostaria de entregar a ele a moção de voto de louvor e reconhecimento. E reconhecimento e notoriedade aos relevantes serviços prestados, às causas sociais, acadêmicas, culturais, em defesa da paz, da moral, da ética, da família, na preservação da vida e da fé cristã, confirmando o merecimento desta congratulação de louvor. Rio de Janeiro, 1º de março, 2011, assina a vossa excelência, doutor Alexandre Carvalho, Conde de Laura Otava, embaixador da paz, comendador do mérito arbitral e delegado de direitos humanos e do meio ambiente da ONU. Eu quero passar... Aplausos 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 Obrigado.